A CIDADE NO BRASIL �ania tem muito, mas não podei me fuma Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Se inscreva pessoal no canal, deixe o like, compartilhe Com o like, compartilhe Se inscreva, compartilhe Se inscreva Se inscreva de Paraty Vieta Paulista, tem de tudo, caranguejo, é isso aí pessoal, se inscreva, deixa o like, compartilha, compartilha. Peço que deixe o like pessoal, a linha feira de verdura, vamos bater a meta de 500 inscritos esse ano, peço que todos ajudem, bater essa meta de 500 inscritos, quando bater vai ter o sorteio, vou sortear uma gaiola baianinha, e a camisa do canal, entre inscritos, peço a todos que dê essa força, valeu pessoal, fui!